O ministro das Comunicações, Fábio Faria, deu detalhes da reunião entre representantes do grupo Meta, dono do aplicativo WhatsApp, e o presidente Jair Bolsonaro. O WhatsApp deixou muito claro, e a Meta também, que em nenhum momento atendeu um pedido do TSE para que fosse feito essas mudanças em relação às comunidades apenas após as eleições. Eles tomaram uma decisão global, olhando os concorrentes, olhando o mercado mundial. Então, nada tem a ver com eleição, com absolutamente nada. Eles comunicaram ao TSE e comunicaram ao presidente da República.